Olá a todos, dando prosseguimento ao nosso curso de mecânica dos sólidos, hoje nós vamos resolver um exemplo prático, bem ilustrativo, usando a teoria de vaso de pressão de parede fina. Esse problema que eu vou fazer hoje, ele encontra muita aplicação industrial em diversos segmentos, em diversos setores da indústria. Um deles é o setor mesmo de óleo e gás, onde normalmente você tem estruturas como essa daqui. Você tem um tanque, onde você está armazenando um fluido, e esse fluido é pressurizado com uma pressão P conhecida. O que nós vamos fazer aqui é calcular o estado de tensões em um ponto da superfície desse tanque e fazer algumas análises, como calcular as tensões principais, calcular a tensão tangente, ou mesmo normal, ao plano da solda. E por último, uma aplicação interessante que eu vou fazer aqui, conhecendo a tensão de escoamento do material que é feito, o vaso, nós vamos poder calcular qual a máxima pressão que a gente vai poder aplicar nesse tanque para ele operar com segurança. Para isso, a gente vai usar um critério de falha, assumindo algumas questões que eu vou explicar ao longo do exercício. Então, é um problema bem ilustrativo, de uma teoria bem consolidada. A principal questão que a gente tem que ver inicialmente é como é que o vaso é feito. O vaso aqui, eu vou assumir que ele é feito de um material dúctil, e ele é feito de uma forma de caldeiraria. Então, é uma chapa que ela é montada por chapas helicoidais, dessa forma aqui, formando um ângulo teta com esse eixo longitudinal, e aqui é soldado. Eu aconselho vocês a procurarem no YouTube algum vídeo para ver como é que é feito esse tipo de vaso. É bem interessante e bem ilustrativo, porque normalmente o técnico tem que cortar as chapas de uma forma, fazer uma dobra e depois ir soldando. É quase um trabalho artístico mesmo de montar esses vasos. Como eu vou usar uma teoria de vaso de pressão de parede fina, a primeira coisa que eu tenho que saber também é saber definir o que significa ter uma parede fina. Eu fiz um desenho esquemático aqui da parte interna do vaso. Então, o que eu tenho? Eu tenho o R, que é um raio médio, e tenho o T, que é uma espessura. Se a razão desse raio médio com a espessura for maior do que 10, é válida a teoria de parede fina. Se isso aqui for menor do que 10, essa teoria que eu vou mostrar aqui não é válida. Eu tenho que usar uma teoria que chama-se teoria de vaso de pressão de parede grossa, que nós também estudamos nesse curso, mas um pouco mais à frente. Aqui, uma vez que eu vou assumir que a razão entre o raio médio e a espessura é igual a 20, a teoria de vaso de pressão de parede fina é válida. Bem, esse vaso vai estar solicitado por dois esforços. O primeiro esforço é uma força axial de tração nas tampas do vaso. Lembrando que o vaso, eu estou assumindo que ele tem duas tampas, ele é fechado. Essa força F, eu vou escrever ela em função da pressão PPR². Isso aqui eu só coloco dessa forma só para facilitar os cálculos, para efeito da gente visualizar o que está acontecendo. Eu assumo que essa força pode ser descrito em função de P e função do R². Também o vaso está sofrendo uma torção nas paredes dele, dado por esse valor em função da pressão e em função do raio. Então, os dados que eu conheço são todos esses aqui. Eu conheço a força axial aplicada, esse torque que está sendo aplicado aqui, a pressão interna do fluido que o tanque está armazenando, J, momento de inércia polar de um vaso de parede fina. Eu preciso disso aqui para calcular a tensão de desalhamento, como eu vou mostrar. Tenho a razão entre o raio médio e a espessura, que é igual a 20, que indica que é válido a teoria de vaso de pressão de parede fina. E também conheço a tensão de desalhamento do material, que eu vou usar na hora de aplicar o critério de falha. Como todo exercício de análise de tensões, eu também preciso definir o sistema de referência. Então, aqui eu coloco um sistema de referência posicionado nessa posição. O eixo longitudinal será Z. O eixo aqui radial será Y. E vendo uma vista frontal do vaso, eu tenho o eixo X aqui. Note que está obedecendo a regra da mão direita. Se eu pego XY, meu polegar é o eixo Z saindo da lousa, que é exatamente o eixo longitudinal aqui. E eu vou analisar esse ponto P. Eu vou analisar todas as tensões, todo o estado de tensões agindo nesse ponto P. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, para calcular o estado de tensões, eu vou assumir os três esforços que esse vaso está sendo solicitado. Eu vou assumir o torque, vou assumir a força axial de tração aplicada nas paredes, e a pressão. Eu vou começar pelas tensões causadas pela pressão interna do fluido que está armazenado. Vou ter dois tipos de tensões normais provocadas pela pressão. São elas a tensão circunferencial e a tensão longitudinal. Quem são elas? Vamos escrever. Bem, a tensão longitudinal é dada por sigma L. Sigma L. A tensão longitudinal ocorre onde no meu sistema cartesiano? Ela ocorre ao longo do eixo Z que ela vai ocorrer. Então, sigma Z é igual, a definição dela é pressão vezes o raio médio, dividido por 2T, duas vezes a espessura. Você pode estar me perguntando, onde você encontrou isso aqui? Bem, isso aqui está na teoria. Se você der uma olhada nas nossas diálogas, você vai ver como é que a gente definiu isso aqui, como é que a gente encontrou essa expressão. Então, isso aqui para mim é um dado, isso aqui é conhecido. Eu sei que a tensão longitudinal normal longitudinal é igual a PR sobre 2T. E no caso do meu sistema de referência, o eixo longitudinal é o eixo Z. Então, isso aqui é sigma Z. A outra tensão normal que eu tenho causada pela pressão é a tensão circunferencial. A tensão circunferencial é definida como sendo sigma C. E a tensão circunferencial vai agir ao longo do eixo radial. Ao longo do eixo radial. Então, no ponto P ao longo do eixo radial é a direção de Y, porque Y é o eixo radial. E essa pressão, essa tensão é dada por quem? Por PR sobre T. PR sobre T. Bem, uma vez que eu conheço a razão R sobre T, a razão entre o raio médio e a espessura é igual a 20. Eu posso substituir aqui. Então, aqui vai ser 10 vezes a pressão e aqui vai ser 20 vezes a pressão. Isso tudo medido em megapascal. Então, basicamente, eu sei que a tensão longitudinal é 10 vezes a pressão interna do fluido que está armazenado. E a tensão circunferencial é 20 vezes a pressão do fluido que está sendo armazenado no tanque. A tensão normal causada pela força axial. A tensão normal causada pela força axial, ela vai agir no eixo longitudinal também, que é o eixo onde está aplicado a carga axial. E ela será quem? Ela será força sobre área. Quem é minha força? Minha força é πPR². Quem é a área? Aqui que você tem que tomar muito cuidado. Nesse momento, você precisa tomar muito cuidado, porque muita gente pensa que a área é a área da secção circular aqui, PR². Mas não é. Por quê? Porque o ponto que eu estou analisando é um ponto aqui, numa posição no meio do vaso. Portanto, nessa posição, o que eu tenho que ver é a área da parte da parede do vaso. Então, se você pegar o vaso aqui, nesse desenho aqui, se você abrir isso aqui, abrir, você vai ter quem? Você vai ter o comprimento aqui. Quem é esse comprimento? 2πR. Quem é aqui? É a espessura. Então, a área aqui será 2πRT. Fazendo esse cálculo, então, a gente encontra que essa tensão será dada por 10 vezes a pressão. Bem, a outra tensão que eu tenho é a tensão tangencial, ou a tensão de desalhamento causada pelo torque. Quem é essa tensão? Vamos escrevê-la aqui. A tensão tangencial causada pelo torque T será dada por tal TCJ. Quem é o torque? O torque é 2πPr³, um valor conhecido, dividido pelo momento de inércia polar de um vaso de pressão de parede fina, que é dado por 2πTr³, multiplicado aqui pelo raio médio, que é a distância desse ponto até o ponto que eu estou analisando as tensões. Bom, realizando essas contas, eu vou encontrar que isso aqui é menos 20π. Por que o menos aqui? Mais uma vez, vamos analisar geometricamente o que o torque faz com o ponto P. O que o torque faz com o ponto P? Ele arrasta o ponto B para baixo, contrário ao sentido de Y. Então, aqui fica menos 20π. Eu preciso também definir qual plano vai ocorrer esse desalhamento. Lembrando, o torque é aplicado ao longo do eixo longitudinal, ou seja, ele está na direção de Z. E, o torque, ele arrasta o ponto B ao longo da direção Y. Então, isso aqui vai ocorrer no plano ZY. Esse desalhamento ocorre no plano ZY. Com isso, nós calculamos todas as tensões que estão agindo no ponto B da superfície desse vaso, provocados pela pressão interna do fluido que está no interior, pelo torque aplicado na parede do vaso e pela carga axial de tração também aplicada nas paredes do vaso. O que eu preciso agora é representar isso na forma de um tensor. E é o que eu vou fazer. Você pode calcular o estado de tensões do ponto B e representar na forma de um tensor, que vai ser uma matriz. Então, σ agindo no ponto B. Essa matriz será 20P dado na primeira linha. 0, 0, 0, porque não tem nenhuma tensão agindo, nem σx é 0. Aqui, o τxy é 0, o τxz também é 0. Na segunda linha é 0, 1 e aqui, menos 1. Depois, na última linha, 0, menos 1 e 1. Bem, aqui está σy. E lembrando que, como a gente calculou agora há pouco, o σy é exatamente a minha tensão circunferencial. Aqui e aqui estão a minha tensão τ, yz, que é a minha tensão de cisalhamento causada pelo τ, que a gente calculou. E aqui é a minha tensão σz. E a minha tensão σz, nesse caso, foi a soma da minha tensão longitudinal causada pela pressão, P mais a minha tensão causada pela carga axial, que eu somei. Lembrando que a tensão longitudinal dava 10 vezes a pressão e a tensão causada pela força axial também dava 10 vezes a pressão, somando, por isso que dá 20P. Então, esse é o meu tensor das tensões agindo no ponto B. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular as tensões principais do meu estado de tensões. Eu quero falar um detalhe pra vocês, que é o seguinte. Apesar de eu estar assumindo esse torque aplicado, que causa um cisalhamento nas paredes, na prática, normalmente, isso não é muito verdade, porque esse tipo de vaso de pressão, ele não suporta muito esse tipo de torque, de cisalhamento, pelas espessuras muito finas, nessa faixa que eu estou calculando. Pra um vaso de pressão que suporta tensão de cisalhamento causada pelo torque, normalmente, na prática, ele está numa teoria de vaso de pressão de parede grossa. Eu estou assumindo isso aqui, mas pra ter uma ilustração um pouco mais complexa de como seria esse estado de tensões. Então, tendo o tensor, eu posso passar pra etapa de calcular as tensões principais, ou fazendo um círculo de morco, ou resolvendo a partir de um problema de alto valor. Aqui, eu vou fazer resolvendo um problema de alto valor. Então, vamos fazer isso agora. Eu vou encontrar as tensões principais pela solução de um problema de alto valor aplicado no tensor. Quem é esse tensor? Meu tensor sigma B menos λ, uma matriz de identidade 3 por 3, multiplicado pelo alto vetor NT, que dá as minhas direções principais, igual a zero. Então, pra calcular isso, basicamente, o que eu vou fazer é um determinante de menos λ, zero, 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 um, menos λ, menos um, zero, menos um, um, menos λ, igual a zero. Eu tirei fora esse 20P, vou calcular só essa matriz aqui primeiro, depois dos alto valores que eu vou calcular, eu sei que são proporcionais a 20 vezes a pressão. Calculando esse determinante, eu vou encontrar essa equação característica, e resolvendo essa equação característica, eu encontro as seguintes raízes. λ1, igual a 2, e λ2, 3, igual a zero. Então, portanto, eu tenho que σ1, minha tensão principal, σ1 é 40 vezes a pressão, σ2, igual a σ3, igual a zero. Então, eu sei que a minha tensão principal, só tem uma tensão principal máxima, dada por 40P. Posso calcular também, com esses valores, a máxima tensão de esvalenamento. Quem será a máxima tensão de esvalenamento? Vou calcular aqui em cima. Será aqui, está o máximo, σ1 menos σ3, dividido por 2. E fazendo essas contas, eu vou encontrar que a tensão, a máxima tensão de esvalenamento é 20 vezes a pressão. Uma vez que eu calculei as tensões principais, e sei a máxima tensão de esvalenamento, e, considerando que o material desse vaso, ele é feito com material dúctil, é possível eu calcular qual a máxima pressão que esse vaso pode, que eu posso pressurizar esse fluido, para esse vaso não entrar em colapso. Conhecendo a tensão de esvalenamento do material que ele é fabricado. Para isso, eu vou usar um critério de falha. Eu posso usar, como ele é um material dúctil, eu posso usar o critério de tresca ou o critério de vomice. Vamos calcular pelos dois, então. Então, a pergunta que eu tenho que resolver agora é a seguinte, eu tenho que responder a pergunta. Qual a máxima pressão P que o vaso pode suportar, que eu posso pressurizar o fluido que está aqui dentro, para ele operar com segurança? Como o material é dúctil, eu vou usar primeiro o critério de tresca para ver esse valor. Eu sei que o fator de segurança, como eu quero calcular o valor linear, esse fator de segurança, eu vou assumir que ele é 1, para saber qual o valor máximo que eu posso ter da pressão que pode ser aplicado. Então, fs igual a 1 vai ser igual a tensão de escoamento dividido por sigma 1 menos sigma 3. Lembrando que a teoria do critério de tresca, vocês já estudaram na aula teórica comigo, e isso está nas minhas notas de aula. Se você está com dúvida nisso, vá na descrição do vídeo, clique no link para ter acesso a essas notas de aula. Então, fazendo essas contas, eu vou ter que sigma E é igual a 40 vezes a pressão. Sigma E dividido por 40 vezes a pressão. Sigma E é conhecida a tensão de escoamento. Daqui eu tiro que a pressão máxima que eu posso aplicar no vaso é igual a sigma E dividido por 40. Então, se você conhece quem é a tensão de escoamento, você sabe que a máxima pressão que você pode aplicar é sigma E dividido por 40. Se você aplicar um valor superior a esse, esse vaso vai entrar em colapso. Ele vai romper e vai acontecer um acidente. Daí a importância desse exercício, dessa teoria, para você saber. Você pode aplicar, fazer muita coisa legal aqui. Você pode descobrir qual a máxima pressão que você pode aplicar ou mesmo você pode escolher qual tipo de material usar pelo vaso ou ainda fazer um projeto para tentar encontrar qual a melhor razão R sobre T que você tem que aplicar. Correto? Bem, outro critério que eu posso usar também é o critério de volmices. O critério de volmices se baseia em usar a expressão Fs também é igual a 1 porque eu vou calcular o valor limiar. A tensão de escoamento dividido pela tensão de volmices. A tensão de volmices é uma expressão que envolve calcular através de uma elipse tendo sigma 1, sigma 2, sigma 3. Como esse exemplo, no caso, sigma 2, sigma 3 é igual a zero, a tensão de volmices vai ser 40p. Então, isso aqui vai ser sigma E por 40p. Ou seja, nesse exemplo em particular, a pressão máxima calculada pelo critério de volmices também será sigma E dividido por 40 aqui. Mas isso deu dessa forma pura e simplesmente porque sigma 2, sigma 3 é igual a zero. Se sigma 2, sigma 3 não fosse igual a zero, o critério de tresca e o critério de volmices os dois dariam valores um pouco diferentes. Lembrando que na prática o critério de tresca é um critério mais conservador. Tem uma margem de segurança maior. O critério de volmices é um critério mais arrojado. Você trabalha mais próximo da possibilidade de ter falha. Consequentemente, no critério de volmices, por exemplo, você encontraria uma razão RT com menor espessura. Tem que ter muito cuidado na hora de usar isso daqui em função de realmente se você tem confiança na tensão de escoamento que você usa, se você tem confiança nas medições e nas previsões que você tem de esforços que o vaso vai sofrer ou não. Tomar muito cuidado com outros efeitos que eu não estou considerando. Por exemplo, normalmente esse vaso é apoiado em vigas e tem um vão aqui. Pode ser, e muitas vezes acontece isso, de você ter uma... ele fletir. No vaso ter uma... você fletir o vaso, ter uma flexão no vaso e ter alguns efeitos que você não considera no cálculo e você pode ter problema aqui, tá? Então, do ponto de vista prático, você tem que tomar bastante cuidado quando você vai analisar esse problema. Por fim, a última coisa que eu vou fazer aqui, que também é muito interessante, é tentar calcular, em função do estado de tensões que a gente já fez no ponto B, tentar calcular qual a tensão tangente na solda. Isso, no caso, é importante para eu fazer o projeto da solda, ou seja, você saber qual o cordão que você vai fazer, qual a dimensão desse cordão, que tipo de solda você vai usar. Então, normalmente você tem que calcular na direção da solda a tensão tangente e a tensão normal. Eu vou exemplificar aqui como se calcula a tensão tangente ao plano da solda. Se você quiser calcular a tensão normal ao plano da solda, eu já aconselho aí no meu site ver alguns exercícios resolvidos onde eu faço isso. Nesse exemplo em particular, eu vou calcular somente a tensão tangente ao plano da solda. E eu tenho também a minha tensão cisalhamento tal z e y agindo no plano z e y. E tenho também a tensão longitudinal sigma z. Então, esse é o estado de tensões que eu tenho agindo no ponto B. Então, eu estou analisando esse pedaço aqui. Eu só fiz um corte e coloquei aqui. Aqui está agindo no ângulo θ. Eu quero calcular a tensão tangente ao plano da solda. A tensão tangente ao plano da solda está aqui. É esse tal n. Esse tal n está agindo na direção desse vetor unitário normal n. Quem é esse vetor unitário normal n? Esse é o grande lance. Se você conseguir calcular e enxergar geometricamente aqui, fica fácil o que a gente vai fazer. Então, veja bem, esse n que está aqui, ele tem coordenadas em z e coordenadas em y. Ele é dado por quem? Ele é dado, aqui eu tenho um vetor unitário normal e z, um vetor unitário normal e y. Ele será exatamente em y. Esse vetor unitário normal n aqui, ele será quem? Ele será, terá como coordenadas em y, seno θ e y, mais a projeção dele no eixo z, que é cosθ e z. Esse é o vetor unitário normal no plano, representando a direção onde está a solda. Feito isso, eu posso orientar o meu tensor das tensões na direção desse eixo normal. É simplesmente escrever esse tensor das tensões na forma de um vetor tensão na direção da solda. Esse vetor eu vou chamar de t, eu chamo esse vetor tensão de t. Esse vetor nada mais é do que o meu tensor das tensões no ponto B multiplicado por n, multiplicado por esse n aqui. Fazendo essa operação, ok, então, utilizando esse vetor unitário normal na direção da solda, dado com seno θ e y mais seno θ e z, eu consigo calcular o vetor tensão no plano da solda, que nada mais é do que esse vetor t, será a multiplicação do meu tensor das tensões no ponto B, que é dado por esse camarada, em função de 20p, multiplicado por esse n. Fazendo esses cálculos, eu tenho esse vetor aqui, orientado em x, y, z. Obviamente que ele está agindo nas coordenadas y e nas coordenadas z, ou seja, eu consigo escrever esse vetor tensão aqui. Calculado o vetor tensão no plano da solda, eu posso calcular, então, finalmente a minha tensão tangente ao plano da solda, que será dada pelo produto escalar do vetor tensão no plano de solda, produto escalar com o vetor unitário normal n, que dá a direção tangente ao plano da solda. Fazendo esse escalo, a tensão tangente no plano da solda é 20 vezes a pressão, abre parênteses, 1 menos seno de 2θ. Lembrando que isso é fazer o produto escalar disso com o vetor, esse vetor n aqui. Claro que aqui no meio eu uso algumas relações trigonométricas, para escrever isso aqui bonitinho em função de seno de 2θ. Mas essa daqui seria, então, a minha tensão tangente ao plano da solda. Eu não fiz aqui, mas eu também poderia calcular a tensão normal ao plano da solda, que seria essa tensão aqui, σn. O que muda aqui? O que mudaria aqui é que eu teria que pegar esse vetor nt, que seria um vetor normal, fazendo um ângulo de 90 graus. Então, eu poderia orientar esse vetor em função de θ, escrever em função de ny e z, calcular o novo vetor de tensão orientando ele em nt, e calcular, então, esse σn. Eu não fiz isso nesse exercício, mas se você for na descrição desse vídeo, você tem um link para as notas de aula, lá tem exercícios que eu faço esse vetor de tensão normal ao plano da solda, e não tangente ao plano da solda, como eu fiz aqui. Mais uma vez, do ponto de vista prático, é importante calcular essas tensões na solda para fazer o projeto desse cordão de solda, qual o tamanho, qual a solda que eu vou utilizar, e assim por diante. Essa é uma das grandes aplicações que tem esse tipo de exemplo. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham aproveitado esse exemplo. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo através das redes sociais, ou me encaminhem em um e-mail, está descrito aqui no vídeo, ou não hesite também em fazer um comentário. Eu espero nas próximas aulas, estar continuando resolvendo alguns exercícios práticos, que contextualize bem o curso de mecânica dos sólidos, e eu aguardo vocês. Até a próxima!